Centenas de fiéis e peregrinos lotavam a igreja principal do município de Riachuelo logo nas primeiras horas da manhã. Há mais de 30 anos, Dona Célia mantém a tradição de renovar as promessas intercedidas à Nossa Senhora Divina Pastora. Para ela, este é o momento de fortalecer a fé. Ela já me deu muita cura. O ano passado eu vim para aqui. Tem dois anos que eu perdi o neto, eu estava aqui na Divina Pastora. Aí eu aguento todas as forças, porque ela me deu força e coragem para enfrentar batalhas. E todo ano eu venho pedindo fé e força e coragem. Antes de seguir caminho em direção ao município vizinho, um reforço no protetor solar e também na alimentação. Afinal, o percurso de cerca de nove quilômetros requer preparo físico e muita disposição. Todo mundo colabora, a comunidade e as pessoas que nós estamos presentes, mas também ajuda. Este é um dos momentos mais aguardados entre os peregrinos. É a partir deste ponto que começa a peregrinação até a cidade de Divina Pastora. Caminhar para o Santuário Divina Pastora, caminhar para a Casa da Mãe com Jesus Cristo, é renovar nos irmãos realmente aquele ardor missionário, impulsionado pelo Espírito Santo, para vivermos cada vez mais anunciando a todas as criaturas o que Jesus e a Eucaristia está vivo no meio de nós. Durante o percurso, muitas histórias de fé e superação se cruzam ao longo do caminho. Eu amo esta mãe, amo este pai maravilhoso e peço a Nossa Senhora que interceda ao menino Jesus para levar até o pai a saúde pela paz do mundo inteiro. Eu peço a Deus que nos livre, Senhor, de todo o mal. É o momento de agradecer à mãe as graças que a gente alcança durante o ano, né? Então a gente irá hoje para agradecer, vir na Casa da Mãe agradecer as graças. Além dos milhares de devotos que fazem o trajeto a pé, alguns ciclistas também participam da peregrinação. Esses amigos pedalaram cerca de 100 quilômetros em direção à Divina Pastora. Saímos de Itabaiana às 4 horas da manhã para não deixar morrer essa tradição. A peregrinação de Divina Pastora é considerada patrimônio imaterial de Sergipe. Por isso, todos os anos, uma equipe da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, participa do evento para registrar cada detalhe e traçar novas estratégias para que a festa permaneça neste patamar. A cada 10 anos há uma revalidação do título do registro de patrimônio imaterial. Então a gente precisa saber justamente o que é que vem, o que pode estar sendo mudado ao longo do tempo. Então a gente precisa escrever, documentar essa manifestação para que também a gente possa trabalhar com o fomento, com a difusão, que são políticas de preservação, né? Política de salvaguarda. Ao chegar ao destino, a cidade se transforma em um verdadeiro santuário a céu aberto. Inúmeros fiéis acompanham a missa festiva. E nem o sol forte abala a fé dos devotos. É um momento feliz na minha vida que eu sinto. É o maior prazer da minha vida que Deus me força. E aí olhamos para a Divina Pastora e a Pouca. Só deixo de vir quando não puder vir mais. Eu pedi a Deus que Deus me ajudasse quando viesse, mexesse com saúde, né? Depois que eu tenho problema de coluna, de muitas coisas, né? Então, de me ajudou eu cheguei. Além de movimentar o turismo religioso, o evento também aquece a economia do local e impulsiona a Sergipe como rota de peregrinos de todo o país. A gente se organiza durante o ano para vir vender aqui. É uma feira boa, né? E a gente observa que está uma movimentação muito alta. Ótimo. Para quem é vendedor, para quem é turista, vem passear, né? E as pessoas também aproveitam e compram o boné para se proteger. Isso, boné, camisas. São três meses de preparação para receber esses fiéis que vêm no seu momento de louvor à Nossa Senhora de Vida Pastora. E eles ficam nessa felicidade, apesar de andar muito. E tanto sofrimento nessa caminhada que é longa. Mas é a satisfação deles que faz a satisfação de nós, pastorentes, em receber esses fiéis. É um momento, né, de religiosidade, de fé cristã, onde para que as pessoas se dividam todos os anos, faz parte do calendário religioso do estado de Sergipe e virou, portanto, um ponto de encontro para que as pessoas possam aqui agradecer a Deus e a Divina Pastora pelas conquistas no decorrer de cada ano e automaticamente o momento também para que as pessoas venham a pedir mais um ano de glória. É aqui aos pés de Nossa Senhora Divina Pastora que os fiéis se reúnem para agradecer as graças alcançadas e pagar as suas promessas. É aqui no santuário que eles celebram os nove quilômetros completos do percurso entre as cidades de Riachuelo e Divina Pastora. E é aqui também que a fé se renova a cada ano. Peregrinamos para recordar que na terra nós somos passageiros. Um momento culminante, certamente, aqui junto ao santuário é a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Missa. Temos muita gente, pouco espaço, mas é assim que nós nos alegramos porque estamos juntos e estamos oferecendo também sacrifícios ao Senhor para melhorarmos a caminhada e para nos convertermos. Amém.